Oi Yali News Muito tempo, mano Vamos jogar duo e gravar pra rapaziada Falei, bora então pra rapaziada Mano, chat, a minha história com esse jogo é essa Quando eu tava na viagem com o BR Pros Estados Unidos, quando eu e o BR viajamos pros Estados Unidos Eu tava procurando um jogo no celular Pra eu e ele baixar ao mesmo tempo E chegar lá nos Estados Unidos Com quem tiver o jogo mais evoluído Ganhava, tá ligado? Uma competição nossa Aí, obviamente, eu joguei que nem um idiota E, mano, eu fiquei muito pica no jogo Sem briga, esses aqui são os meus itens, mano Vou mostrar pra vocês antes, mano Eu tenho uma espada roxinha do demônio aqui, ó Eu tenho uma armadura roxinha também, nível 21 Mano, tudo do demônio, velho Meu bagulho é muito brabo, velho Eu tenho um bicho de morcego olho laser Aqui também, brabo do rolê Eu tenho esse mascote que é roxo, que eu não equipei Ainda tá esse aqui no lugar, que é nível 3 Inclusive, eu vou equipar esse aqui E vamos equipar e vamos dar uma mopada nele Mas como a gente vai jogar com o Fairão agora E é de dois, mano, não tem porquê Ficar upando os bagulho, mano Depois, se quiserem, eu posso fazer um vídeo detalhado Mostrando minhas estratégias, meus itens e tudo mais que eu tenho Vamos lá, Fairão Qual qual é o código da sala? Passa aí, vamos que bora, velho Vamos começar Eu e o Fairão, a gente jogou uma partida pra testar E agora nós estamos ao vivo 100%, mano Flecha traseira Puta, só veio uns toletes ruins aqui, mano Eu vou pegar um nova imortal, mano Nova imortal, deve ser interessante Mano, se bem que tá bem capengo os negócios que veio pra mim Na primeira vez veio um negócio melhor Eu uso uma espada que ele joga, chat Que é muito boa, mano O Fairão, ele tava usando um cetro Mágico Da hora também Só que agora ele trocou Não sei porquê Troquei porque o cetro é uma merda Eu ia tacar penho, rapaz Lembrando, rapaziada Se você gostar do vídeo e quer mais, mano Comenta aí pra gente saber, fechou? E o canal do Fairão tá na descrição, mano E o Fairão, se vocês quiserem que o Fairie grava cheiro, mano Pede pra ele aí, velho Mano, melhoria de velocidade de ataque, velho Eu sempre pego, rapaziada Projétil, eu sempre tento focar em uma flecha a mais Ou velocidade de ataque, mano E ricochetear, mano Porque pra mim, mano Projétil nesse jogo é muito mais do que poder, velho Já peguei multitiro, hein Não sei se faz sentido o que eu falo Vai, já tá de multitiro Mano, agilidade Não, pegar aqui, ó Melhoria de ataque, obviamente Pra atacar mais forte, ó Pra usar mais dano, mano Eu pego... E veneno já Boa O Fairão curte os feitiços, mano Pega veneno, pega os bagulhos e tudo Ai, ai, alarme Voltou Ô, louco, você pegou seta dupla? Vou vir pra atirar dupla? Ó lá, tá, tá Boa, saiu do Aí, bora Não pode morrer Vai morrer Opa, vamos ver o que vem aqui Mano, nesse modo aqui Eu acho que eu vou pegar bastante melhoria de vida, mano Acho que vale a pena, né, Fairão? Porque tá ligado, né, mano? Você começa com pouca vida, capenga Podre Começa, mano Que tiringa Ó lá, vamos lá Ó, tiro múltiplo E o gigante Esse gigante eu não sei pra que que serve Vou pegar o tiro múltiplo Porque eu sei que o tiro múltiplo é muito bom, véi Mano, esse jogo, chat Ele é muito da hora Se você nunca jogou, mano Eu não tô sendo pago pra falar dele, tá? Literalmente eu contei minha história no jogo aí Como eu comecei a jogar Foi literalmente dentro do avião Ai, 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 ai E ele realmente é muito bom, véi Eu tô brincando Minha história é nenhuma? Não, quem que te mostrou esse jogo? Quanto foi que você baixou? É porque, mano, esses jogos eles ficam passando em propaganda, né, mano? Chato pra caralho É Aí você fica vendo e fala Vamos baixar essa merda aqui pra ver como é que é Foda-se Então funciona, mano Propaganda OP, mano Propaganda faz você baixar o jogo Ataque em chamas Velho, esse ataque em chamas parece ser interessante Tem o gigante Só que eu não sei o que o gigante faz Eu vou pegar o gigante Vai que o gigante Aí, ó Encha com o dano aumentado Ah, então você fica maior Então quando seu dano... Não, não sei o que o gigante faz, né, ó Jantada Nossa, foi muito jantado, velho Esse boss foi ridículo, velho E tem os níveis, né, gente? Tamo no nível 10 ainda Tem... O Fire falou que tem 100, né? Tem 100 Puta, tem 100, mano Será que não chega, velho? Não é possível Mano, precisa de coisas boas, mano Aqui, ó Fúria, flecha lateral Essa flecha lateral não é tão boa Que são duas pro lado Eu vou pegar a fúria também Não, mano A raio... Círculo de raio Vou pegar a flecha lateral Dane-se, mano É o que tem pra hoje Ah, não é tão... É, é uma merda, na real É, é tral Tral mesmo Tinha que ser as flechas na diagonal, mano Flecha diagonal é muito boa Tem que ser duas flechas frontal É essa aí? Duas flechas frontal e uma na diagonal É brabo Mano, eu não posso morrer, velho É, tô bem, graças a Deus Ai Multitira mais OP, velho Você é louco Não, multitira é muito bom Você é que pega, gente Demora E é isso, Jade Esse jogo é o seguinte, mano Pra quem não tá entendendo nada Você vai evoluindo os níveis E a cada nível que você sobe Você pode escolher um upgrade aleatório Que o jogo te dar, tá ligado? Completamente de graça Você não paga nada pelos upgrades, mano Aqui, ó Mas já tá com o HP, hein Já tá com o HP e OP Eu não consegui pegar o HP Tive que pegar... Ou era cura ou era ataque Vou pegar ataque Cura geralmente eu não pego Porque dá vida nos bichos, né, mano Geralmente no final da fase Algumas delas dão alguma vida É Pô, louco, pão de novo aqui Invencível, ataque gelado Eu vou pegar invencível também, mano Sabe o que que invencível faz? Você fica invencível por dois segundos De vez em quando Só que de vez em quando, sabe? É, de vez em quando Ai Ó, eu queria ficar invencível Agora eu não posso Por quê, pô? Eu não tenho muita dificuldade Peguei uma estrela de chamas Aí, ó Agora eu tô invencível, pô Quando acabou a fase Eu fico invencível Tô forte, hein Rapaz, tô debulhante Bora Mano, será que no duo Eles igualam o poder de todo mundo, mano? Meu poder com o teu, por exemplo? Acho que iguala Então não tem mais forte Mais forte Oi, tô invencível na vida Aí, toda hora você pega invencível no final, véi Esse jogo tá roubando É, o jogo tá... Esse modo é open, cuidado É mesmo? Ih, pariu, ó Ó, tá invencível Tá invencível Mano, nossa É nóis Suave Ripadaçaço Ripadaçaço Ripadaçaço, mano Nossa senhora Mano, cuidado com o jaca Com o crocodilo de fogo, véi É coisa de ficar fácil Tô invencível aqui Crocadilo de fogo é até horrível, mano Relaxa Eita porra Que isso que nós estamos tirando mal rápido É, tamo irpando todo mundo Nossa, chat Ricochete, mano Ricochete é um dos melhores, velho Ricochete é OP Confia no ricochete, mano Confia no ricochete Ó, o ricochete e o ricochete tem em todos os bichos, véi Muito OP, mano A flecha bate em um, bate no outro Meu personagem já tem quase um ricochete já Aquele Ô, louco Saca raio É o Thor, é o Thor Pode crer, né, mano E põe em todos os bichos Nossa senhora Puta, dano aqui É muito chato Tô meio daninho também Tranquilo, coração Não peguei Tô ferrado Vem pra mim Mano, eu fiz melhoria de HP Se eu não pego melhoria de HP Ah, se bem Suave Por enquanto, tá ok Tamo tranquilo, tamo tranquilo Ó lá, pelo amor de Deus Melhoria de HP Hum, é cura e melhoria de ataque Entre cura e melhoria de ataque, mano Porque cura só recupera HP, véi Dá pra pegar HP Acho que não vale a pena gastar com cura, mano Então você tá muito ferrado Se você tá com 40 de vida Aí não tem como Você tem que comprar cura Baixa esse jogo, chat Chama Archeiro, mano Muito bom, véi Espero que vocês tenham gostado, véi Porque esse jogo realmente é brabo, mano Eu jogo faz muito tempo O jogo é famoso, mano Muitos de vocês falaram que jogava pra mim pra caramba É famosíssimo esse jogo É brabo, é brabo Bora Nossa, véi Então você não pegou nem Eu morreu, eu morreu, eu morreu, eu morreu também Eu também Ai, Fire, morri, Fire Fire, eu morri, véi Mano, que jogo bizarro, véi A gente parou em cima do bagulho, véi Eu morri, mano Pegou melhoria de ataque de novo, véi Mas você chegou a morrer ou não? Não Palhaçada, eu tive que gastar um reviver, mano Por nada Eu não queria ter gastado Eu não morri, mas fiquei meado, véi Tá safe, tá safe Nada a ver, véi A gente parou em cima do espinho A gente parou em cima do espinho Putz Ai Morri de novo? Ah, mano, eu vou chorar Três morreram, eu acabo o bagulho, mano Deu tudo Não posso morrer Eu vou pegar vida, véi Próximo upgrade, nossa A gente passou Mano, é que eu não vejo os upgrades Que nem daquela vez também Da outra vez eu tava muito bem, né Bora Ah, bicho Show Vambora 31 já, hein Pelo amor, hein Ataque tóxico Toque da escuridão Círculo de fogo Mano, eu vou pegar o toque da escuridão Pra ver o que que faz, véi Seus ataques tem efeito sombrio Vamos ver os efeitos Ai, caralho Tamo bem, tamo bem, tamo bem Deixa eu ver o rushando Feito louco Calma aí Esvalu a lua aqui Tá chegando a notificação Ah, fechou, fechou, fechou Ô, louco, você tá com escudo agora Esse escudo é bom, hein Nossa senhora Fodeu Mano, eu tomei muito dano Não sei nem da onde, véi Minha vida só Não sei nem da onde aparece Ó Ai, quase que eu topei na pedra Opa Será que eu tenho melhoria de vida aqui, hein Coração forte Puta Será que eu pego cura ou coração forte? Pega coração forte Nossa senhora Tô com mil de vida, véi Mano, minha vida, cara Aí, eu pego um inicio Um inicio Quê? Mano Morreu? Morri Ai, fechei sem querer, velho Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O Archeira é muito bacana É um jogo bacana Vocês querem mais episódios, mano Lembrando que isso aqui tem 100 níveis, mano Eu e o Fairão Acho que a gente consegue derrotar os 100 Tem que focar É a segunda vez que a gente jogou, mano Na vida Literalmente Acho que tem que focar A gente consegue Mas se inscreve no canal Ativa o sininho Se você quer mais vídeo Comenta, beleza? Iago falando Valeu Canal do Fairão Descrição Valeu Falou Falou Morreu? Pois é, rapaziada Falou Uh